Quando eu era sitiante lá no alto da cascata Eu tinha um murrão ligeiro, não precisava chibata As ferraduras batiam e nem fica pau na mata Ali eu tinha fartura, um laborão de batata Corpo genia na faca, gordura estufava lata Toda tarde eu escutava o guachado, sabo e tanha No robo da cachoeira, o mojolinho da manha No dia que eu não caçava, eu ia fazer barganha Só a noite que eu voltava naquela boca de entranha Eu jantava escutando, ouça, urra na montanha Todo final de semana eu ia na pagodeira Com a morena mais bonita eu sambava a noite inteira Eu parecia um coiteno num jardim só de roseira A viola que eu tocava não usava braçadeira Em todas as festas de rei, eu fui mestre de bandeira Hoje moro na cidade, mas a vida não tem graça Não é como aquele tempo que eu mostrava a minha raça Aqui eu vejo miséria, bagunça e muita ruaça Lá na roça eu vivia pinga fresca na cabaça Eu já fui caipira rico, hoje sou um bobo na praça